E agora é hora da matemática divertida. Quem aí gosta de matemática? Bastante continhas, a gente pode usar o ábaco, a gente pode contar nos dedos. Tem várias formas de a gente fazer as continhas. E agora que a prova apresentou a nossa atividade, vocês vão pegar essa folhinha aqui, que a prof mandou para vocês, mandou para as mamães. Aqui tem o nome da nossa atividade, que é matemática divertida. E aqui está dizendo assim, número 1. Faça as continhas e pinte a borboleta de acordo com os resultados. Então, dentro de cada pedacinho da borboleta tem uma continha. E aí vocês vão fazer as continhas primeiro, e depois vocês vão observar os resultados para fazer a pintura do desenho, tá bom? Todas as continhas que deram o resultado 3, vocês vão pintar de preto. Com o resultado 7, vão pintar de azul. Com o resultado 8, vai pintar de verde. Com o resultado 9, vai pintar de amarelo. O resultado 5, vai pintar de vermelho. O resultado 6, vai pintar de rosa. E o resultado 4, vai pintar de marrom. Então, não é para pintar de qualquer cor. Tem que seguir a legenda que a prof colocou aqui embaixo, certo? Depois que vocês fizerem isso, embaixo tem algumas continhas, mas é continhas com desenhos, que a prof colocou para ficar mais divertido, tá? Faça as continhas e registre os resultados lá no quadrinho, na frente de cada continha. Então, aqui a prof colocou assim, 3 aviões, 1, 2, 3, mais 1 aviãozinho. Qual é o resultado? Vão colocar aqui no quadrinho. Aí embaixo, tem 4 tambores, mais 2. Vão colocar o resultado no quadrinho. 2 focas, mais 3 focas. Vão colocar no quadrinho. Essa matemática é divertida porque ela tem desenhos e ela pode ser colorida. A prof escolheu uma matemática um pouquinho diferente para deixar a gente mais animado nesses dias que a gente está em casa. E aí, vocês podem pedir para a mamãe fazerem mais continhas e passar no caderninho de vocês. E aí, vocês podem ir treinando mais a continha de adição que a gente soma, né? É bem facinho. A prof já ensinou e eu quero que vocês continuem treinando, tá bom? Tchau, turminha. Beijo para vocês. A prof vai postar já já a aula de inglês, tá? Hoje tem inglês com a teacher Daia. E a prof volta só amanhã. Tchau! 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 Tchau!